...do jogo pra vocês não perderem absolutamente nada e olha só o que a equipe da Wings acabou fazendo, Shaolin. Primeira fase de Bans ali da Faneric, eles tiraram o Yoh, tiraram o Invoker sabendo que não tinham a primeira escolha e a Wings foi pra um Bounty Hunter e deixaram de novo a Enchantress e o Beastmaster, aquela dual que deu um trabalho gigantesco pra eles. É novamente a mesma dupla e um problema do Bounty Hunter contra essa Enchantress é que ele é muito fraco, basta uma Dust, Areia da Revelação ali pra conseguir matar esse herói e ele não consegue fazer muito não contra os Creeps da Enchantress e muito menos contra ela que tem ali um pontinho só no intocável já é o suficiente pra parar aquele dano do Bounty nos níveis iniciais. Já o Bounty Hunter pro outro lado pode ser uma resposta muito interessante né, temos o casco dele que é bem chato, as unidades dela tendem a estar ali dentro da área disponível pra dar algumas kicks e aí sim junto com a maldição né, o amaldiçoar ali se bem utilizado pode ser uma resposta bem interessante pela Wings. E olha essa segunda fase de Bounty Hunter agora também tá sendo interessante ali, Gyrocopter tirado ali do Net é um dos melhores heróis dele e agora aquele Bounty respeito do Pugna e isso é que é engraçado porque a equipe da Wings sabe jogar de Pugna mas parece que eles não sabem jogar contra ou simplesmente o Miduan não deixou eles jogarem contra porque eu acho que teve umas duas situações onde ele não conseguiu posicionar muito bem ali a sentinela anti-magia. Na maioria das brigas tava numa posição que a Wings não tinha como passar no meio de toda a equipe da Feneric pra tentar destruir aquilo. Sim, sim, a White foi colocada até na maioria das vezes de forma exposta mas realmente longe da equipe da Wings pra conseguir quebrar ela rapidamente. principalmente ali nas lutas finais onde foi muito bem encaixada e PDS e COP também retirada pela equipe da Feneric eles que voltam agora escolhendo e mostraram aquela DP marota essa DP que já foi utilizada antes só que contra eles né, eles acabaram não pegando a Empire nessa partida aqui durante o evento. Então olha, Death Prophet, mesmo com o Outworld Devourer ainda disponível, eu acho que eles vão pra esse herói que é um pouquinho mais confiável ali na lane phase e que também escala muito bem né, ninguém tá dando muito mais bola aí pro Outworld Devourer a não ser a equipe da Secret né, a finada equipe da Secret. E interessante de ver como realmente ele caiu ele porque ele tem aquela fase de linha boa né, a gente viu o Arteese jogando com ele muito bem lá nas duas primeiras partidas da Secret e depois ele acabou não fazendo muito porque essa transição foi interessante como a Empire acabou lidando com isso lá naquele primeiro dia do Grupo B. Estranho ver que outras equipes acabam sofrendo né, contra esse herói mas pelo jeito pode estar aberto, a equipe da Wing pode acabar pegando ele mas não sei não, DP é um herói interessante de jogar contra ele na fase de linha e as rotações Enchantress também pode ser um problema pra ele. E eu tô interessado pra ver como que esse Bounty Hunter vai jogar, se ele vai ser aquele rabo invisível ali da Enchantress né, correndo atrás do DJ nesse early game tentando compartilhar a experiência e prevenir a rotação da Enchantress ou se vão deixar, meu, a Enchantress vai rotacionar então que a gente force a rotação dela no mid pra tentar segurar o nosso Bounty Hunter que vai tá atrapalhando ali a Death Prophet. Mas a Death Prophet é um dos heróis que não sofre muito com a Bounty Hunter, se ele não for muito cedo pra cima, hum, Shaolin e agora essa escolha de Doom ali, cortando o pensamento no meio. Exato, aquele Doom offlane aparecendo pela equipe da Wings e esse Doom que pode ser complicadinho, porque é muito forte contra a DP, se deixar ela ali numa posição estranha, a Wings pode acabar punindo um herói, se principalmente não deixá-lo utilizar o exorcismo vai ser sensacional. Esse Doom que apareceu contra a equipe da Complex no último jogo daquele 2x1, ainda no primeiro dia na fase de grupos e depois disso não teve mais nenhum uso e eles que souberam jogar contra o Doom, também contra a Complex, mas aí naquela disputa decisiva. Vamos ver se eles vão ter um bom rendimento nessa partida e agora junto do PL, uma line-up um pouquinho complicada. A gente viu que o PL tem aquela boa presença quando ele é utilizado no mid e será que a gente vai ver ele nessa partida aí? Porque ele pode sofrer um problema de gank sério se ele for lá na Sifilane junto da Jango pra Enchantress abusar igual abusou do Neko na partida passada. É, dá pra entender ali o potencial que o PL teria contra a line da Feneric no comecinho ali do mid game, mas ele também não é tão forte assim. É porque contra heróis que tem um dano de alvo único, fortíssimo, o PL é muito bom, então a Enchantress é difícil você conseguir encontrar ali o verdadeiro. Até encontrar o PL já pode estar em cima da Enchantress e daí não consegue dar muito dano. Mas querendo ou não, uma Death Prophet farmada, né, muito bem farmada, consegue lidar com esse herói. E ainda tem muitas opções que podem colocar ali na mão do Net. E a Wings agora, bane o quê? Bane um Sven? Bane um Amber? O que que eles removem? Eu acho que a melhor opção mesmo pra remover é o Sven. Eu fico com medo da equipe da Wings não ter tanto dano pra lidar com ele, uma forma de matar ele rapidamente. E até fica complicado deles lidarem com... Vou gastar o condenado em quem? No Sven ou na DP? Se acabarem tirando um, o outro pode vir com dano físico muito alto, com uma forma fácil de lidar com o PL. Ambos basta uma ação pra descobrir o PL verdadeiro, né? Seja a utilização ali do enxame da Krita pela DP, seja pelo hit do Sven em qualquer unidade próxima. Então ficaria bem difícil. E, PDS, a gente viu esse ban da Medusa. Pode parecer um pouco solto, né? Pra quem não acompanha muitos jogos da Feneri, mas eles têm jogado muito bem e utilizaram já no jogo 1 contra a E-Home também, né? Exatamente. Então é isso. Citamos ali o Sven e o Ember, mas conhecendo muito bem a equipe da Feneri que essa Medusa encaixaria muito bem com a line deles. E são diversas equipes que já fizeram o combinho ali de Medusa e Death Prophet, né? Dano físico fica muito chato contra a equipe adversária e dá um tempo na teamfight ali gigantesco pra Death Prophet se posicionar muito bem, né? Porque fica... Quem que vai querer olhar pra Medusa e pra Death Prophet vindo pra cima? Não, você só aceita que os espíritos ali vão fazer um estrago gigante. Então, ok? Ô, louco. Boa, boa. Medusa de Blink ainda, imagina. Nossa, aí é cruel. Vai lá pra rua dos caras e zoneia. Aí é muito... Aí é cruel demais. Mas ainda tem essas duas opções que nós citamos, né? Se eles forem pro caminho do Sven, HP efetivo ali de toda a equipe, né? A armadura vai ser muito boa durante o grito. Se eles forem pro Ember, é uma aposta um pouquinho, vamos dizer, mais segura contra o PL e também pra defender ali high ground. Mas não é muita característica da Feneri, que eles gostam de ir pra cima, né? Bem cedo. E um outro ponto alto do Sven é porque dá um HP efetivo extra contra a sentinela da morte da equipe e tá lá. Acho que esse foi o fator decisivo que pesou. E ok, o stun ali do Sven não é a melhor coisa pensando contra um PL, mas contra o restante da equipe da Wings é muito bom. E o Ember sofre muito mais contra a Doom do que o Sven, né? Exatamente. Agora ali pensando pela equipe da Wings, estaria faltando provavelmente algum herói ali na core. Eu até acho que esse PL pode ser adaptado no mid e caberia a Ken, um herói que tem uma capacidade de farm e... É, PL, Spectre. Vão fazer esse PL criar o espaço no começo do jogo pra tentar criar ali a capacidade da Spectre crescer na partida. E PDS, falamos de ganância na partida passada, parece que eles não mudaram a estratégia pra esse segundo jogo. É tudo ou nada e eles vão com uma line-up mais agressiva e mais gananciosa do que nunca. Então agora duas coisas podem acontecer, né? Spectre continuar com 100% de aproveitamento ou finalmente vai cair o 100% da Spectre nessa partida. Porque eu fico muito preocupado. Quem que vai conseguir criar espaço pra Spectre e como que vão setar a gank dela, né? A partir do level 6. Porque a Fnatic na partida passada tinha o Beastmaster, então era Falcão dando a visão, era o rugido, a Spectre vinha e pronto. Tranquilo. Chegava a Enchantress com um dano muito alto. Mas não tem ninguém com um Disable forte pra Spectre chegar nessa partida. Você não fica com essa sensação ou... Sei lá, dá pra ser utilizado de alguma outra maneira. Não, eu fico com essa sensação sim que vai faltar um pouquinho de iniciação pela equipe da Wings. Tá muito desconexo a teamfight deles. Enquanto a Fnatic parece que tá sobrando recursos pra lidar com isso, né? Tem muito controle no Lion, no Sven. Tem também o Beastmaster pra contar com três opções de stunts garantidas. Quatro, né? Porque o Lion fornece dois. E PDS, um outro detalhe interessantíssimo é que tanto o PL quanto a Spectre não foram jogados pela Wings até agora nesse torneio. Então, inovando nessa partida que é o tudo ou nada pra eles, tá mostrando aí um pouquinho de confiança, né? Mesmo o jogo não estando mostrando ali que tá 1x0 pra Fnatic. Pois é, senhoras e senhores, realmente não tá mostrando, mas esse daqui é a partida número dois. Era pra ter aquele milho lá em cima, vocês tão vendo o dedinho no necro agora cutucando aqui. Mas tá 1x0 pra equipe da Fnatic, jogo número dois começando agora. Então, apresentando as equipes, olha, Shadow jogando ali com a Spectre. Blink com o PL já com essa build ProMid. Ice Ice com Witch Doctor. O outro suporte ali vai ser o Innocence com esse Bounty Hunter. E por último, o Biann jogando com o Doom. Lá pelo lado da equipe da Fnatic, Mid One com a Death Prophet. Eles já estão posicionados ali em cima. E Innocence, eu não sei se ele vai, se ele fica. 3-4-3 ali jogando com o Lion. Ele não quis peitar. Net jogando com o Sven. E o Innocence tá batendo ali no Mid One mesmo, tá? Ele foi ali, deu um tapinha nele. DJ mais uma vez com a sua Enchantress. E Ohio mais uma vez ali com o Beastmaster. E ele que tá com visão desse Ice Ice. Que vai tentar subir ali e já vem o Ohio dando porrada nas costas dele. O Javali já vai dar uns ataques. 270 de velocidade de movimento. O Javali precisa pegar mais uma vez ali e vai. O Ohio dando as machadadas ali com a rotação do Innocence. Ele acabou recuando. E olha só aonde posicionaram a sentinela reveladora agora da equipe da Fnatic. Tudo prevenindo a rotação ali pra garantir a lane do Mid One. É muito bem colocado no high ground defensivo. Algo que a gente acaba não vendo com tanta frequência. Geralmente é lá mais avançado. Molhado, né? Deixando essa ward molhadinha ali no Mid. E olha o Innocence tentando atrapalhar. Então ele vai ficar em cima do Ohio e não em cima da Enchantress. Em cima do DJ. Que já tá lá fazendo a floresta sem grandes problemas. Pegou aquele Garibaldo. Mandando ali aquele Tornado. Tudo visando garantir esse farm sem grandes problemas ali pro Mid One. E vamos ver já o DJ fazendo um trabalho de farm ali no top. Tá pegando nível. Quer fazer esse segundo stack pra conseguir aquele nível 2. E também tá esperando o tempo do Enchantress rodar. Pra ele ter aquela possível primeira gank com dois creeps, né? O Sátiro que já é muito forte. Talvez esperando nascer outro creep forte. Não pode pegar ali, inclusive, aquele Centauro. Que tá no creep ali debaixo. Bia já conseguiu pegar o level 3. O Doom tá relativamente tranquilo lá em cima. Por causa da aura profana ali. Ele tem uma regeneração muito boa. E junto com a terra chamuscada ali. Não deve ter problema pra pelo menos pegar bastante experiência. E ele ainda tá conseguindo fazer esse pull ali, né? Roubando os creeps. E mantendo ali num ótimo equilíbrio pra ele. Então, por enquanto, Doom fazendo um bom trabalho. E pegando muita experiência. Level 3 com 2 minutos de jogo. É fantástico. Olha ali no top. Olha que lindo. Ele tem um creep que tem o Spurgar. Spurgar. E olha, bem utilizado. Foi ali. Segurou o Bian. E ele vai utilizar os creeps pra bloquear. Agora a fuga dele. Mais um Spurgar. Agora vem o enxame da cripta. E pode ter a regeneração que for. Mas ele não consegue passar por ali. First Blood pra equipe da Paneric. DJ de novo. Mostrando por que tem que temer a Enchantress dele. Por favor, DJ. Joga menos. Please. Pra dar chance pro Doomzinho ali tentar escapar. E jogada. Muito bem utilizado. O Michael skills dele. E pedece. 3 segundos só de tempo de espera no Spurgar. É um pouco forte demais. É. Essa habilidade do creep é forte. Porque o creep você dá 2 tapas nele ali e já era, né? Então realmente. Mas o piano conseguiu chegar em cima dele. E lá vai o DJ. Continua rotacionando. Tem um restinho ali de sátira. Adeus sátiro. É. Não deu pra encantar ele. Mas agora ele tem 2 centauros. Que também podem ser bastante cruéis ali em cima da Wings. Excelente rotação. Valeu até o comende do dia já aqui pro DJ, né? E olha, eles querem ir lá pra cima. Innocence tá... Faith tentando roubar ali os creeps mais uma vez. Mas tá chegando por trás. E olha, foram pra cima do 343. Ele tem ali. Conseguiu empalar os dois. Nath foi pra cima com o belo stun. Eles tão conseguindo acertar ali o Innocence. E o Bian tá indo pra cima. Eles querem dar o dive por causa de um suporte. 343. Mentira que ele vai sair viva dessa daqui. Ele conseguiu dar o olé. Ele recebeu uma espadada nas costas. Ele vai morrer. Mas aí a equipe da Wings vai acabar perdendo dois. Precisa de mais um ataque ali. O DJ pra descer esse Doom. E é exatamente isso que acontece. Rolou uma ciranda cirandinha ali. O 343 conseguiu utilizar os tangos de forma excelente. Pra dar aquela volta e entortou o pezinho do Doom pra tentar ir pra cima dele. Mas, PDS, quem já tava lá novamente é essa Enchantress já participando da segunda kill pra ele. E bom começo de jogo pra Fnatic. Olha o patrimônio, pelo menos, que tá a Spectre lá, né? Com 32 finalizações. Tá tendo uma vida tranquila. E vamos ver se ela vai conseguir transformar esse espaço criado pelo time dele em alguma coisa que ele possa participar das Deaths no nível 6. E olha, Mid-One lá no meio. Agora o Innocence foi pra cima. Já posicionou ali a Sentinela Reveladora. Grudou agora o Sifão. E esse é o problema, né? De um Bounty Hunter contra uma Death Prophet. É muito difícil. Grudou o Sifão. E aí? Como é que vai descer? E eles tão muito espertos com essas visões. Agora sim acabaram as Sentinelas Reveladoras. Ah, desculpa. Quem posicionou isso daqui foi o próprio Bounty Hunter. Mas não tem nada ali da equipe da Fnatic. Eles só tão com uma noção muito boa. Essa é toda a experiência deles fazendo a diferença. Fnatic tem anos a mais idota do que a equipe da Winx. E estranha o matchup lá no mid, né? O PL não tá perdendo tanto no quesito experiência. Mas olha lá, foi pra cima. Nossa, mas agora eles foram. Até o Shadow apareceu por ali. Deu um bom enxame da Crypta. Que foi um dano fortíssimo ali em cima da Winx. Mas não tem como eles darem sequência pra isso. Então pegou o level 6. E agora sim. Conseguiram ali uma boa gank pra comprar esse tempinho extra ali pro Blink tentar recuperar o farm. Porque ele tá perdendo, né? 23x2 contra 32x5 ali em questão de finalizações e negações. Era a primeira rotação da Spectre. Ele tava certa. A equipe da Fnatic que vinha algo pra cima. Mas eles acabaram abusando com o Mid-One. Ela completou a urna das sombras. Tem novamente bastante espaço na lane. Porque tem os creeps avançando. Vai acabar pegando o nível 7. E liderando o gráfico ali. O patrimônio no jogo. E olha o Phantom Lancer. Onde é que ele tá indo? Nossa, mas olha isso. O Innocence morrendo ali na floresta agora pra esses dois suportes. Eles tentaram pegar ali o Bian. E olha o Mid-One. Grudou o primeiro sifão. Tão indo pra cima. Nett tá chegando ali pelo lado. Ele não tem mana pra stunar. Mas ele deu o grito. Aumentou o HP de todo mundo. O Mid-One lutou. Porque são três agora da equipe da Wings. E olha a vida do Bian indo embora. Ai, se ele também pode morrer ali. Mas não. Ele conseguiu se esconder. E o PL continua indo pra cima. Tem certeza. Ele tem o doppelganger. O que ele levou agora. O Mid-One tá com a mal de suar. Mas eu não sei se vai ser suficiente pra ele. É exatamente isso. Doppelganger já foi gasto. O DJ com mais um ataque consegue ali dar o dive na torra. A Ice Ice se matou agora. E o DJ ainda... Nossa, o casco acabou voltando pra ele. Mentira isso daí. Então pelo menos não foi tão ruim pra equipe da Wings. Foi ruim, mas levaram um ali no final. É, e o Ice Ice conseguiu acabar pegando um pouco de ouro. Que foi bem interessante mesmo. Não pegando o Neo. Se ele acaba matando aquela Enchantress, ele garante o nível 6. E aquele tornado ali tava fazendo um estrago, né? De novo, a capacidade de micro ali da Enchantress tá fazendo a diferença. E aquele dive atrás da T1 foi muito bonito de ver. Mas, novamente, eles não tão contestando o espaço da Spectre. Isso pode vir a ser um problema. Pois é, 47 finalizações. Mas o Sven não tá muito atrás, né? O Sven tá com 40 ali. Deixa eu ver. Sven level 7. E a Spectre também level 7. Só que ela já tem o ult de pé mais uma vez. Então se conseguir um bom ult e aproveitar isso daqui pode ser muito bom mesmo. Sim, e o problema é que eles atrasaram o elmo dominador do Sven, né? Então essa foi a grande vantagem que o time da Wings criou. E ó, querem pegar o Miduan lá. Mas, nossa, o ult da Spectre, Miduan agora tá condenado. Ele vai morrer. Mas o 3-4-7 conseguiu ali stunar o Ice Ice. O Coco vai acabar pulando nos dois suportes. Nossa, o 3-4-7 também vai ser finalizado. Ver se o DJ consegue sair dessa daqui. Tomou um body block pra um lado. E ele, opa, falou. Relaxa que eu vou pro outro aqui. Mas agora a gank da equipe da Wings funcionou. E acabamos de comentar. Foi através ali do ult da Spectre. É, e rolou. Novamente o Dive acabou pegando bastante ouro dessa TF da Wings. Porque tiraram o Miduan rapidinho ali da treta. Ele que já tá com duas mortes. E talvez ali caindo um pouquinho de rendimento. Ele que tava liderando junto da Spectre. E criou o Patrimônio. Acabou perdendo pra Enchantress agora. A posição de número 1 do time. Pois é. Spectre ali ainda continua muito bem com 3-600. Mas o DJ fazendo mais um jogo excelente. Negócio que a Death Prophet tá no level 8. Então até que tá tranquilo. Quem que tá? 5-1-2 já o placar ali do DJ. Das 8 mortes ele participou somente de 7 ali da Feneri. Tá tranquilo. E aí uma adaptação ali da Feneri. Que o Lion foi fazer o stack por exemplo. Que tá atrasado o Elm. E já meteram uma smoke rapidinho. O Minua tá procurando recuperar esse farm atrasado. E olha que eles querem pegar ali Spectre. Mas eles tem o controle suficiente agora pra matar. O 3-4-3 tá por ali. Só que tá indo lá pro mid. Já colocaram uma sentinela observadora. E ainda tão atrás. Mas agora ele tá muito longe. Tá debaixo da torre. Nath tá sendo perseguido. Tomou uma lança ali nas costas. E eles vão dar esse dive. Não. Não. Já viram ali. Agora vai tomar uma adaga. O 3-4-3. Eles que podem ser perseguidos. Posicionaram ali a sentinela reveladora. Empalou a cabeça dele. Vem o Centauro. Olha. Também pisou no pezinho agora do Shadow. E o Doom vai ser transformado ali num peixinho. O 3-4-7 tentando correr. Tomou a lança agora nas costas. Ele que vai acabar sendo finalizado ali debaixo da torre. E a gente tá vendo a capacidade da equipe da Wings de ir pra cima nesse começo de jogo. Mesmo mantendo a cara da ETF totalmente organizada, unida. Eles acabam conseguindo fazer aquela repressão. Porque a Fnatic também ainda é muito fraca nesse começo de jogo. Nossa. E olha. Mais uma gank. 3 ults da Spectre. 3 abates. Agora vai pra cima do DJ. O DJ não é algo fácil de descer, não. E eles vão ter que recuar. Mas agora chegou aquele momento também, Shaolin. Bounty Hunter, level 6. E aí começa o perigo, né? Bounty Hunter tá fazendo um jogo um pouquinho diferente, né? Ele não tá só pentelhando ali o mid ou alguma outra lane. Ele tá jogando como se tivesse um Chain na partida. Mesmo com essa Chain Hunter sempre presente nas enemies inimigas. O Bounty Hunter vai dando visão pra equipe da Fnatic, né? Ele é ali pela Wings procurando alguém solto pra que essa Lucha da Spectre possa chegar. E eles pegarem um abate. Mostrando ali o patrimônio, né? Spectre em primeiro. E gráficos também. Então, bem parecidos com a partida passada, né? O jogo bem equilibrado. Então, tem uma Spectre na frente. Depois vem Death Prophet, Enchantress e ali o Sven, né? Sven que tá brigando creep a creep com esse PL. O negócio é que não tem ninguém na equipe da Wings que pode ter um flash farm. Já o Sven tem a capacidade de recuperar ali o jogo dele se começar a fazer os stacks daqui a pouco. Tá atrasado, mas ainda dá pra fazer isso. E aí, outra coisa importantíssima pra equipe da Wings é conseguir mais ainda desse L game. Eles apenas conseguiram empatar o número de mortes, mas a Fnatic ainda tem a vantagem nos recursos acumulados. Fora que o DJ já tá enorme e pedece. O tempo das BKBs pra aparecerem na Fnatic não tá muito longe, mas alguns 10 minutos e a efetividade da Wings pode cair. Enquanto a equipe da Wings não é muito provável que eles acabem tirando essas BKBs. Então, a Fnatic pode ter esse tempo a favor deles. Não tem que correr atrás do prejuízo nessa parte do jogo ainda que tá muito cedo. E olha lá, uma gank da Wings falhando por causa que o Sven jogou seguro, conseguiu correr deles e tempo perdido. Olha lá, o Lion também conseguiu escapar. Então, segunda tentativa de gank nesse mesmo minuto da Wings que não deu certo. E foram todas as ganks com o ult da Spectre. Eles tentaram alguma coisa um pouquinho mais cedo agora. Ainda faltavam, acho que uns 10 segundos até o ult da Spectre. Agora sim tá de pé. Então, pode ser um negócio diferente. Inocência ali vendo o Ohio. E será que eles têm a capacidade pra matar? E parece que eles vão tentar, mas o rugido veio em cima do Doom. Conseguiu ver antes, mas olha o dano que o Ohio agora já recebeu. O rugido em cima do Doom não deu pra segurar nada. De novo, 4 ults da Spectre, 4 mortes. E excelente o trabalho do Shadow nessa partida. Ele também teve um começo bom ali na lane, né? Com o necro da partida passada, mas acabou desandando na hora da escolha dos itens. Ali de Spectre é mais arroz com feijão, né? Do que jogar com um necro. E ele já tá sendo muito mais participativo do que no outro jogo da série. E tava parecendo bem promissor esse HC da equipe dos Iluminados. Mas é, a partida passada a lane phase dele foi... É que é bem diferente, né? Agora ele tava completamente livre. Ninguém ali, o Ohio acabou abandonando a lane. Porque sabia que não ia ter uma vida fácil. E o Ohio dividiu bastante experiência também com o Balthunter. O Innocence acabou ficando ali uns 2 minutos do lado dele. E ainda tem esse negócio do rastreio. Então o Paneric vai tentar levar essa torre no meio. A fortificação é gasta. Não sei se o Midwank ia gastar esse ult pra esse momento. E olha o Innocence chegando ali por trás. Dando essa grande vantagem de visão. E por enquanto a noite, né? Sendo um pouquinho melhor ali que o Falcão do Ohio. E você falou agora de eles tentar levar a torre. E é uma diferença importante da equipe da Fnatic do jogo passado, né? Essa altura eles já tinham levado pelo menos duas. E estavam tentando levar a terceira. Ter um na partida. Agora que eles tem ADP, ele não conseguiu ultar nenhuma vez. E olha lá. VL fazendo o split sozinho lá em cima. Já com essa bota de teletransporte. Então aquele bloco de farm que tava na equipe da Fnatic. Eles não tão trocando bem. E eles também não tão sabendo aproveitar. Ou ter a oportunidade ali pra farmar com efetividade, né? Os stacks pro Sven. Com 14 minutos de jogo. Elmo Dominador e o Massange. Tá bem diferente dos outros Svens, né? Que a gente normalmente vê aí nessas equipes top. Ok, Sven é o maior patrimônio do jogo. Mas dá aquela sensação que ele poderia tá muito maior. Exatamente. E olha, eles vão tentar pegar o Shadow. 3, 4, 7. Nossa, achou que era o Bounty Hunter. Mas era uma Spectre e acabou errando o Impalar. E isso pode ser horrível. Porque eles aproveitam. Vão pra cima ali do Mid One. Conseguem matar debaixo da T1 da Fnatic. 3, 4, 3. Vai ser pego ali. Conseguem cancelar o TP? Não. Mas é o Mid One morrendo de novo. E novamente, tá virando comida da Spectre nessa Death Prophet. Temos uma boa partida. Terceiro avanço ali de torre da equipe da Wins. Aqui parece que eles têm como contestar. Foi utilizado o glifo da fortificação. Tá nascendo em 10 segundos a DP. Mas quem mais vai rotacionar pra lá? Não. Eles só tão olhando. E olha, vai cair essa torre aqui. Tentou negar. Não deu certo. O Net aparecendo por ali. Vai andando aos poucos. Nossa, eles vão em cima do Innocence. Vão tentar matar esse Bounty Hunter que tá correndo. Não. DJ agora conseguiu finalizar ele. Mas o restante da equipe ali com esse rastreio. A velocidade de movimento da Wins é muito alta ainda pra Fnatic perseguir. Exatamente. Zen ainda tem a mobilidade muito baixa. Mesmo utilizando o grito de guerra, ele pode ser simplesmente kaitado devido ao rastreio. Tem que aparecer aí aquela blink, aquela BKB, pra ele conseguir ficar monstrão e perigoso nessa partida. Regen ali no top. Vai ficar pro Net. Passou a boro, a garrafa. E pelo menos a segunda torre aí derrubada pela equipe da Fnatic. E pode ser interessante, né? Pode ser aquele pequeno ouro a mais pra equipe que esteja faltando pra eles conseguirem tomar a liderança Fnatic que tá tomando sufoco nessa segunda partida. Eles pelo menos tão colocando algumas sentinelas ali, observadoras bem avançadas até, pra tentar pegar alguma possível rotação da Wins, mas eles bateram a fumaça ali bem debaixo da base. E querem ir pra cima. De novo, ult da Spectre daqui a 10 segundos e que eles vão tentar utilizar mais uma vez. Aliás, Shadow, né? Você comentou ali a build early game da Spectre. Então, o Tambor fazendo a Yasha pra só depois, mais pra frente, ele pensar no Resplendor. E olha, não vai conseguir fazer o stack porque o Innocence fez o bloqueio ali com o corpo, Com o próprio Bounty Hunter. E esse Resplendor, ele é esperto que pode ser relativamente forte contra a Fnatic, né? A não ser que Enchantress, o Beastmaster e até o Sven acabam fazendo uma MKB. Vai diminuir muito o DPS físico da equipe da Fnatic. Então, com esse early game que eu diria que acabou saindo melhor do que a gente esperava pra equipe da Wins, eles podem ter uma chance real de conseguir segurar esse segundo jogo. Olha só essa segunda torre como vai rápido. Aquele time da Fnatic que tá chegando. Olha, eles estão tentando trocar ali a equipe da Wins e caiu muito rápido. Será que eles vão forçar a T3? Midwana ele tem ainda o ult disponível. E olha que isso, foi empalado o Innocence ali debaixo. O Ice Ice, parece que ele vai morrer. Tomou a dedada e pronto, já foi deletado. Agora aparece a Spectre no meio, o buyback foi instantâneo. O Ohio tá sendo controlado, ele não conseguiu gastar o rugido. O Innocence tá com o HP baixo. O Midwana grudou ainda pra cima desse Doom. Ele tentou voltar pra condenar um ovo importante, mas não teve a possibilidade. Midwana agora tomou o Amaldonso Avest. Sentinelo da morte agora sim, o dano físico muito intenso. Enquanto o Ultis cheio de animação fazendo o Dota TV travar por completo. Mas a equipe da Fnatic perdeu 4 ali dos seus 5 jogadores. Net, o único que conseguiu dar TP e se salvar dessa investida. É, 4 e com Rasteiro, né? Porque só salvou esse RPGzinho, como você bem comentou. Porque rolou um meio que choking ali da equipe da Wings. Eu não sei se valeu fazer essa troca de D2, porque eles tinham o controle do mapa. Acho que acabaram dando um espaço desnecessário pra Fnatic antes de acontecer essa teamfight. Mas no final acabou dando certo, né? Foi excepcional a iniciativa pra cima do Beast Master de não deixar de utilizar o rugido. Podia ter dado muito ruim pra equipe ali da China. E no final das contas, mais vantagem pra eles. Eles agora dão uma disparada ali no gráfico de ouro. A experiência volta a favor deles. E Spectre já tá ali com a receita do Machado de Zoro e apenas 500 de ouro. De distância desse item. Vai aparecer ali com 21 minutos. Tá farmando muito. Pois é, e isso porque a Spectre é o terceiro maior patrimônio ali, né? Com 9 mil. Mas conseguindo se manter muito bem. PL agora se saiu muito bem depois dessa briga que aconteceu. E essa lâmina difusora ali já duas cargas gastas. Surtindo um efeito muito grande. Eu senti que o Ohio acabou ficando muito no meio ali, né? De todo mundo na briga. Ele tentou dar o dive ali na T1. Achou que tava protegido através do ult do Mid One. Também do Sven andando no meio. Mas perdeu a oportunidade do rugido. E foi um dive muito cedo também. Concordo. Até tentar subir o high ground ali, tudo bem. Mas subir com o Mid One tentando bater ali meio que de longe com a ult. Ou deixar o Sven com a força divina batendo na torre. Não precisava estar o Beast Master lá em cima, né? Aquela falha de posicionamento que a gente acaba vendo, às vezes, nos times com tanta experiência assim. Mas afeta todo mundo. Então olha, finalmente aparecendo a Blink agora no net. Então essa mobilidade que tava faltando no Sven. Agora pode ser suprida ali. Mas ainda faltando alguns stacks nos Ancestrais. Ver se ele consegue fazer mais um. E depois de 20 minutos de jogo, ninguém ainda sentiu a confiança de ir pro Rocham. Teoricamente a Feneric tem uma line que consegue levar o Rocham mais fácil com o ult do Sven. Com o ult da Death Prophet. Mas como a Spectre não dá. Opa, olha ali o doppelganger lá em cima conseguiu esquivar. Mas o DJ encontrou o alvo verdadeiro. E agora cada porrada do DJ é muito forte. Mais um doppelganger ali pra correr. E essa é uma build interessante. Não são todos os PLs que upam o doppelganger no máximo. Eu já vi muito jogador ali da LGD deixando um ou dois pontos. Mas nessa partida é importante. Principalmente já acabou de mostrar ali contra os ataques dessa Enchantress. E eu tô esperando ainda ver os times se movimentarem ali em direção ao Rocham. Parece uma luta dessas. Nossa! E olha o Innocence foi pego nosso. O Raio morreu antes porque o Shadow apareceu ali. O dano da Spectre foi alto demais. 3-4-3 também. Agora vai ser finalizado mais um ataque ali do Shadow. E eles vão continuar perseguindo. Do Mid-1 atrás da torre. E agora desandou de vez. Eles vão transformar isso daqui numa T2. E se bobear, eles arriscam ainda subir na base da Feneric. E tentar forçar esses buybacks que não existem. Exatamente. Eles não sabem e vão acabar descobrindo agora. Quando estiverem batendo nessa portinha. Essa T3. Olha a velocidade. Que ela já caiu pra 80% de vida. Tiveram que usar o Glypho. Mas não sei não, hein. A essa altura não teve buyback. Acho que é o sinal verde. Pra forçar essa barraca. 22 minutos de jogo, parece. Equipe da Wings mostrando que tá acordadíssima nessa semifinal. E olha agora. Vão quebrar ali o quartel dos guerreiros. Net tentando chegar ali. O condenar foi gasto em cima do DJ. Mas o Biel vai ser finalizado. Precisa de mais um ataque ali do Net. Ele tá conseguindo correr por enquanto. E olha a difusora. 3-4-3. Controladíssimo. E vai pra cima do Net agora. Que foi no meio de todo mundo pra tentar matar esse Doom. Mas ele deve morrer ali com mais um ataque. Ice Ice. E olha pra onde foi esse Blink. Ele foi pra cima do DJ. Conseguiu matar. Mid One ultou. Mas será que o Ohio vai conseguir escapar ali? É muito dano vindo pela Spectre e pelo PL. E eles continuam perseguindo. Mas a última carga da lâmina difusora. Será que vai ser suficiente? Vem ali. E o Siphon não deu pra matar. Ultra Kill agora. E olha a Meccans aparecendo pra salvar a buyback do DJ. Será que vai ser um Rampage? Agora ele precisa de mais um ataque. Quem vai ser o finalizador? E é exatamente o Blink. Rampage pra ele. Team Wipe na Feneric. E um Dieback da Enchantress. Foi um Dieback estranhíssimo. Porque o que que rolou nessa teamfight? Eu digo pra você. Só ouve a difusora do PL. Controlando tudo. O Net não conseguiu se mexer. Porque ele tomou 3 no meio dessa TF. Conseguiram descer rapidamente o suporte da Feneric. O raio novamente lá na frente da galera. Não se posicionando muito bem nas teamfights. E foram punidos. Acabou sofrendo o Shadow e o PL ali. Muito fortes pra cima da equipe. Conseguiram essa segunda linha de barracas. O quartel dos guerreiros lá do mid se foi. E agora o PL faz o que? Já fez. Adaptou a lâmina difusora. Comprou o segundo nível. Fechou o machado ilusório. Eles não pegaram o stack do Zen. Mas ainda assim. Essa partida parece que foi pra banha. Depois de uma teamfight. De 4 mil. A diferença de patrimônio vai pra 15. O que que aconteceu nesse G2? Pois é. O Stomp agora começou e veio com força pela equipe da Wings. A comunicação deles ali na teamfight foi perfeita. E o... Eu acho que boa parte do trabalho da Wings ali foi através daqueles ults da Spectre. Até os 10 minutos de jogo. Todos os ults dela foram perfeitos. E o foco importantíssimo. Em cima do mid one. Em cima do menino prodígio ali da Feneric. E agora tem muita coisa né Shaolin. Olha. Até o Ice Ice. Acabei mostrando ali. Mas ele foi pra uma mão de midas. Pra esse Witch Doctor. E ele já tá com 2.300 de ouro. Então daqui a pouco aparece o Cetro de Agonis. Mas se ninguém da Feneric conseguir ir pra cima dele. Esse ult pode ser ali a destruição total deles. É. Eu quero só ver como que vai ser o trabalho da Feneric de tentar responder pra essa agressividade. E não topa. Eles não estão nem posicionados. Pode cair de graça. É. Não tem fortificação. Eles vão levando. O Raio tem a Necro 3. Mas olha ali. Doppelganger ofensivo. E eles vão ter que brigar. Porque se derem Mega Crips aqui não tem nada que eles podem fazer pra segurar. E vem o rugido em cima do PL. Eles vão tentar matar. Veio a dedada agora e pronto. Tá deletado. Mas ele tem o buyback. Ele pode voltar. E agora o ult da Spectre vai destruindo. A equipe da Feneric. Um a um vão caindo. O Raio finalizado. Miduan com essa BKB. Não vai ser suficiente pra segurar o dano ali da equipe da Wings. Net deu o buyback. Conseguiu um belo stun. Mas como que ele vai tancar tudo e todos? Não tem jeito. Depois desse lindo travamento aqui do Dota TV. O GG é chamado. Mais um Team Wipe. E eles ainda dão Mega Crips com 25 minutos de jogo. Foi uma apresentação belíssima da equipe da Wings. Tínhamos dúvidas daquele começo do jogo. Porque essa line-up não tinha uma teamfight ali muito conexa no papel. Mas a agressividade se pagou. O Bounty Hunter jogou muito bem. Conseguindo buscar informação pra equipe da Wings. E foi muito forte o trabalho do Shadow de Spectre. Também conseguindo kill atrás de kill com a utilização das ultimates. O PL 10 barra 2 barra 12 no final da partida. Quem diria hein. Miduan tomando um sacode de DP. Eu não botaria minhas fichas olhando esse draft. E a gente foi surpreendido porque é isso né. Semifinal de campeonato em LAN. Dá pra se esperar de tudo. E força um G3 ao Wings. Exatamente. Jogo número 3 e... Olha. Placar ali né. O KDA fantástico dessa Spectre e desse PL. 5-0-21-10-2-12. E agora vem a...